Fala meu povo, Nose aqui outra vez, e sim galera com mais um vídeo pra vocês hoje aqui com o Red Dead Redemption 2 A gente continua nessa saga magistral, haha moleque Galera, e nós vamos ao Rancho Emerald para tirar proveito daquilo que temos colhido em live, tá? A gente já conseguiu 6 barras de ouro em live, eu espero que vocês assistam, né? Tá lá no canal da Twitch, ficam 15 dias registrados lá no canal da Twitch Acho que ainda dá tempo de você assistir o que fizemos em live no Red Dead Redemption E estamos indo pra lá pra vender essas barras de ouro lá no... Na loja clandestina, né? Aquele rapaz que recepta carroças, por exemplo Então, a gente vai tirar proveito disso aqui e logo em seguida nós vamos para o acampamento fazer as missões Que temos uma missão da Molly e uma missão do Pearson Eu quero saber sinceramente o que o Pearson quer, velho Porque ele é apenas um cara que cuida da comida do acampamento E isso deve implicar que ele vai me dar alguma missão de caçada, né? Pelo menos eu acho Mas vamos lá no armadilheiro... no armadilheiro, não na loja clandestina Tá aqui... olha só... Temos barras de ouro de 500 e temos lingotes de ouro Então eu acho que tá faltando alguma coisa Se tiver elas a gente vende aqui Não dá tanto dinheiro assim Tem uma sacola de joias, na verdade Vamos vender aqui Só que a gente vai fazer em torno de 2.300, né? E 300 E esses broches de diamante Pronto, agora nós temos dinheiro para brincar na nossa live Então não deixe de acompanhar as lives do Red Dead Que acontecem as quintas-feiras Na twitch.tv barra live do Noze, beleza? Agora vamos fazer as nossas missões aqui do jogo Que é o que eu preciso Se liga aí, confere aí Plouft! E antes mesmo de chegar lá Por que não levar um pouco de comida para o acampamento, né? Vamos tentar ver aqui Vamos tentar aqui Com a dica de vocês inscritos De que eu posso fazer isso Usar o laço Para pegar o bicho E tentar esfolá-lo E assassiná-lo Porra, isso é muito forte agora, galera Na faca E pegar o couro Eita! E a carne De forma Limpa, né? Eu espero que esse seja um bom exemplar E a gente leva Para o Pearson Antes mesmo da gente completar a nossa missão Não sei se vai dar, né? Porque Acho que quando a gente chega perto do Pearson A gente já vai acabar tendo que fazer a missão Vamos ver se é bem por aí Aí nós levamos Aparece uma corda mágica ali Para prender o animal Perto Junto ao cavalo E vamos que vamos, galera Pluf Oh, Drisco Pera aí, cara Pô, os caras querem me assaltar, mano Aqui tem cavalo, mano E tem mais Tem mais um ali Pronto, já foi Cara, aí quer dizer Os caras vêm aqui e me assaltam E se eu saquear eles E passar uma testemunha Vocês sabem já o que acontece, né? Mas eu não posso rejeitar aqui 3, 4 dólares por pessoa Porque Eu vou chegar nos 3 mil Olha lá, olha lá 3 mil dólares Mas não vou nem saquear o resto Porque eu já estou rico o suficiente Ainda tem barras de ouro A Letícia Moura disse para mim Que vai conseguir Me passar todas as localizações De todas as barras de ouro E eu agradeço por isso Tamo junto Simbora Pluf de novo E estamos chegando E é incrível como os mantimentos aqui Estão sempre ruins, né? O de munição está até bom E o de... E o de comita, né? Sempre ruim Vou mandar eu tirar o cavalo daqui E o Pearson está aqui Ahá Rapaz, parece que eles estão Na quebrada aí, hein? Burra Pois é, galera Com esse vídeo tão curto assim Vocês devem ter se perguntado, né? E com esse título também Será que a série do Red Dead vai acabar? Galera É o seguinte Eu tenho tido muita dificuldade para gravar Desde que eu voltei, né? Minha placa de captura não tem respondido bem Eu resolvi alguns problemas Ela apresentou outros E agora mesmo estou fazendo testes com ela Olha lá Com o próprio Red Dead Ela está lá gravando Está vendo? Bonitinha Bem complicado Tudo que está acontecendo Desde que eu voltei Eu tive vários problemas Não só com isso, né? Mas também com as lives E, enfim Com câmera Com tudo que vocês podem imaginar Tive baixas de equipamentos aqui Perdi um celular Perdi um iPad Coisas que aconteceram Simplesmente aconteceram E eu não estou chorando por isso, não, tá? Eu só quero dizer para vocês Que a live Com esses testes novos Que eu estou fazendo Acredito que eu vou conseguir regularizar, né? A minha placa de captura E a live vai continuar A partir da semana que vem Mas hoje eu tenho que convidar vocês De fato mesmo Para a nossa live De hoje à noite Todas as quintas-feiras Na verdade Estamos começando com lives De Red Dead Redemption 2, tá? Em breve a gente deve começar Online também Mas as lives que a gente faz Lá na twitch.tv Barra live do Noze São apenas para a progressão Do personagem Do Arthur, tá? Então a gente tuna ele Pega dinheiro Tenta arrecadar alguns tesouros Alguns animais lendários Talvez Mas a maioria da história Vai ficar realmente Para o YouTube Então, assim Desculpem, né? Simplesmente cortou A minha placa de captura Cortou o episódio Nesse momento Que vocês viram ali Foi o último segundo Que ela capturou E ela simplesmente fechou E não estava nem funcionando Agora eu já meio que Tô tentando Quase resolvendo aqui E é isso aí, galera Espero que vocês curtam Vamos lá na live hoje à noite Vai ser bem bacana Às 8 horas, tá bom? Tudo de bom E até a próxima Se Deus quiser Valeu, galera Abraço Fui!